O índice de mortalidade de mulheres e crianças tem aumentado, especialmente quando considerados os efeitos da pandemia da Covid-19. Hipertensão, hemorragia e síndrome infecciosa são os principais agravantes que causam essas mortes. Mas o Ministério da Saúde quer mudar esse cenário. Para superar esse desafio, é necessário uma mudança que assegure à mulher o direito à atenção segura, qualificada e humanizada. Garanta a assistência do planejamento familiar ao puerpério. Promova um nascimento seguro para a criança e acompanhe o seu crescimento e desenvolvimento. A Rami, nova rede de atenção materna e infantil do SUS, vai reestruturar a assistência desde a atenção primária até a atenção hospitalar para promover essa mudança. O investimento adicional será de 624 milhões de reais e vai aprimorar o cuidado às mulheres e crianças. A reestruturação da rede busca fomentar a integralidade, a qualidade e a segurança do cuidado, fortalecendo estruturas já existentes e a criação de novos componentes fundamentais. É o governo federal cuidando do futuro do Brasil. Obrigado. Obrigado.